Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Siga em frente A CIDADE NO BRASIL Siga em frente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Siga em frente A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Cegurinha, ela vai durar agora no suprateiro, viu? Não me engano, não me engano. E a pressão dele agora é só mais que vai no corredor. Descobre de mal, né? É o batateiro aí, até assim, né? Estarulou a bonita para a Nese aí. Segura o batateiro. Quem diria que você iria ficar tão bonita Dona-se a mais um estímulo xícara Vem essa taga de amor Mais uma versão relíquida para o meu celular não tá aí Ficou morrendo agora, lindas putas lá O fubá, o fubá da C30 O bom do artigo, o fubá da C30 O bom do artigo, o fubá da C30 Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita Siga em frente A taga da atravesada Escançando com essa bolacha de sal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Siga em frente. 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 Siga em frente.